E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Reinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui, você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui, você entende mais sobre como fazer as suas marcações, como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência de forma correta. Aqui, estamos vendo uma movimentação bem técnica do gráfico. O gráfico está posicionado para ser comprado, enquanto muitos estão vendendo ali naquelas regiões, o gráfico está comprado, pessoal. O gráfico está no movimento de compra. Tem muita gente que ainda não sabe a questão do pavio e corpo, fechamento de região. Então, sempre me perguntam, muitas pessoas erram a respeito disso, sempre naquela dúvida cruel. É corpo ou é pavio? É pavio ou é corpo? Qual é a melhor para marcar? É o corpo? É o pavio? Que é uma dúvida que não chega a lugar nenhum, você sabia? Não chega a lugar nenhum, porque se você fosse fazer uma entrada em uma região simplesmente por marcar em corpo ou pavio, seria tão simples o gráfico, né? Mas não é assim, pessoal. Quando a gente marca uma linha ali, num corpo ou num pavio, é simplesmente para entender a região. Bom, fechou, está lá. Primeira entradinha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sim de notificações, já deixasse o seu like, porque isso ajuda muito o canal e eu vou entender que você realmente quer aprender sobre análise gráfica. Então, todos os dias eu trago super conteúdos aqui para você, trago realmente um ensino para você e você me ajuda a fazer essas aulas. A partir do momento que você comenta, que você deixa o seu like, que você se inscreve, isso me incentiva a continuar trazendo conteúdo, tá bom? E um recadinho que eu quero deixar para vocês aqui, para você que é novo aqui no canal, eu deixo esse book inteiramente grátis, onde eu falo de 16 padrões que todos os traders devem saber. São 36 páginas de estudos onde eu trago esses 16 padrões de velas. Para baixar é simples, basta você vir aqui nos links oficiais do meu canal, no link do canal do Telegram, entrar lá, mensagem fixada, fazer download. Abaixo de cada aula você também vai encontrar esses links. Aqui você encontra o meu Instagram, aqui você encontra o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, sobre indicador. Inclusive aqui também tem o link para você entrar na área do aluno e se tornar meu aluno, tá bom? E ter o suporte diretamente comigo, caso você queira aprender de verdade sobre a análise gráfica. Então quando você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links você quer fazer o download. Aqui dentro você vê as aulas que eu subo para o canal todos os dias, você vê alunos batendo meta, Gilson, três taxas. Aqui o Mário, começando agora, aprendendo, já fazendo o seu lucro de 6 dólares. Aqui o Marcelo, batendo meta. Aqui o Leandro, batendo meta, fez 5x0 numa corretora, 3x0 em outra corretora. E aí ele dá um monte de explicação a respeito do treinamento. Segue o plano, Leandro. Esse é o caminho. Aqui você vê o Anderson batendo meta. Aqui você vê o Marcos batendo meta, já fazendo o saque. O Marcos utiliza o indicador também, caso você queira fazer acesso, fazer aquisição. Lá no módulo 13 eu explico sobre o indicador. É só entrar em contato comigo. E outros alunos aqui, o Jorge, as aulas que eu subo, o Murilo, o Marcelo, novamente e por diante. Hoje ainda não postei os resultados que me mandaram ontem, mas logo, logo estarei postando. Qualquer coisa também, dúvida aqui no meu Instagram, o meu Instagram, Cadu Rinaldi. Dúvidas sobre a área do aluno, pode mandar uma mensagem aqui para mim. Resultados de alunos, ainda com 60% de desconto. Link de acesso à área do aluno, ao treinamento. Tem meu WhatsApp aqui no Roda Pé. Qualquer dúvida, só falar comigo. Você pode ver aqui resultados de alunos no EAD. Aqui no meu Stories eu posto todos os dias aqui para vocês. Tá bom? Recadinho dado, vamos lá. Olha só essa região aqui então, pessoal. Muitos de vocês têm essas dúvidas. Sempre falam assim, onde que eu marco o suporte? Eu marco o suporte aqui, no pavio ou eu marco o suporte no corpo? Pessoal, tanto faz. Onde você vai marcar? O importante é você saber que é uma região de suporte. Se é uma região de suporte, o que o gráfico está fazendo nesse momento? O preço está barato, correto? O preço está barato. Então, está tendo o quê? O gráfico está fazendo o quê? Uma demanda. Ou seja, é uma região que você tem que pensar em comprar nesse exato momento. Ah, mas é pavio, é corpo. Onde eu marco o preço mais barato, por uma questão lógica, ele está aqui no fechamento do pavio, correto? Mas isso não impede também que o fechamento do corpo esteja barato. Porque toda a região aqui está barato para comprar. Quando você marca uma linha como essa, você só está delimitando a região. Então, você pode marcar, a região começa no fechamento desses corpos aqui e vai até a máxima do pavio. Então, tudo isso engloba uma região de suporte. Assim como para mim e pelo todo esse tempo de estudos, de análise gráfica que eu tenho, toda essa região aqui, toda essa região aqui é região de resistência. Toda essa região de resistência. É óbvio que aqui o preço está mais barato. É óbvio que o preço aqui está mais barato que aqui. Só que o gráfico, ele é vivo, pessoal. O gráfico é vivo. Não é porque você marcou uma linha aqui na máxima do preço que o preço vai lá buscar o seu preço. Não. O preço, ele vai caminhar de acordo como as análises mundo afora vão acontecendo no ativo. Então, por mais que essa seja a melhor região de entrada, o gráfico pode fazer várias movimentações e nem chegar lá naquela região. Por isso que a gente estuda regiões, a gente tem que definir os padrões que vão acontecendo nessas regiões, como a tendência vai se comportando, como é que o gráfico se comporta nessas regiões, até a busca desse movimento. Olha aqui. Olha que interessante. Perdão. Ele corrige aqui nessa região. Depois ele corrige na outra região. Agora ele está buscando ali. Cadê o euro? Oxe, com esse negócio de mudança aqui ficou ruim, sabe? Eu perco muito tempo aqui para achar os ativos. Ó, euro SD. Agora ele chegou ali naquela região. Aqui tinha uma outra oportunidade de entrada. Outra oportunidade de entrada ali naquela região. Por quê? Porque os ativos aqui, ó, eles mostram máxima do preço, mas aqui já começa a região de venda. Começou a entender? Começou a entender mais ou menos como é que funciona? Então, não é porque eu vou marcar uma linha aqui, ó. Não é porque eu vou colocar uma linha ali, que eu tenho que esperar o preço bater lá, pessoal. Aí fica naquele tromba-tromba. Isso é brinquedo de parque de diversões no tromba-tromba. Bateu na linha, eu entro. Você tem que entender que existe uma região, ó. A partir desse movimento aqui, ó, eu já posso vender, tá? A partir dessa região. Está lá, ó. Tomei um loss ali, que era para dar uma continuidade. Entrei atrasado na região. Esse negócio de eu ter que voltar lá embaixo, buscar os pares de moedas, está muito chato, ó. Está vendo? Acabei perdendo, ó. O preço está fazendo movimento. Agora eu vou guardar ele aqui. Tem compreendeu o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma região. Assim como agora, ó. Se ele está trabalhando acima dessa região, eu posso pensar o seguinte. Opa! Esse preço, se ele não tem força de fazer movimentação, se ele não tem força para buscar região, ele pode continuar subindo até a máxima do pavio. Então, não adianta se eu marcar pavio ou marcar corpo. Eu tenho que entender o que está acontecendo no gráfico. Aqui, por exemplo, ó. Eu tenho que entender o que está acontecendo nesse gráfico. O que está acontecendo nesse gráfico? Estou deixando essa linha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar amarela para ficar melhor para vocês. Esse gráfico aqui, o que eu posso pensar nele? Eu posso pensar que ele vai fazer uma correção de subida, ó. Tem doji na região, tem movimentação, ó. Ele tem região aqui, região aqui e região aqui, ó. Entendeu? Olha, ele veio buscar aqui embaixo. Legal. Vou entrar com duas taxas. Por quê? Porque ele não tem força de movimentação de queda. Ele vai retornar aqui e vai deixar um paviozão aqui ainda. Por quê? Porque nós estamos já chegando próximo a 50% do movimento. Consegue ver isso, ó? Aqui, ó. 50%, ó. 100% e 100%. E eu estou falando com você e estou fazendo uma entrada. Você percebeu que aqui, ó. Você percebeu, ah, mas o Cadu não está definido se está fechando no pavio, se está fechando no corpo. Porque não é necessário você ver só isso. Você tem que ver o movimento do gráfico. Está lá, ó. Entradinha aqui nessa região. Ele veio buscar mais abaixo. Sem problema. Entrei tranquilo ali, sabendo que ele está próximo a uma região de correção de 50%. Então, o movimento técnico do gráfico, pessoal, independe se você vai marcar pavio ou corpo. Agora, vem cá. Se você quer um conselho, eu sempre me baseio pelo corpo dos candles. Sempre pelo corpo dos candles. O pavio vai ser uma exceção. Porém, vai ser o movimento mais caro ou mais barato do preço. Então, se você quiser uma margem de segurança, você marca no pavio. Lembrando que, por exemplo, aqui, mesmo que você marque no pavio, o preço já pode retornar a partir do corpo. Ah, marquei aqui no pavio, mas o preço retornou a partir do corpo. Ah, marquei no pavio, no corpo, mas o preço pode retornar só depois do pavio. Aí, o que tem que acontecer? Você tem que esperar o movimento gráfico fazer as movimentações. Você tem que esperar a atitude do gráfico fazer aquilo que ele precisa para você fazer os seus trades de forma tranquila. Aí, pessoal, você tem que aguardar o gráfico fazer movimento. Não adianta. É movimentação técnica. Você vai ter que esperar o gráfico fazer movimentação técnica. Aqui, ó. Ó, euro USD. Segui no movimento. Comprei aqui, ó. Ele veio mais abaixo. Comprei novamente aqui, ó, para sair positivo. Euro USD. Vamos lá de novo no euro USD. Ah, ficou chato esse negócio que eu tenho que ficar lá embaixo com os pares de moedas, né? Elas podiam ficar ali em cima, ó. Olha essa movimentação. Aí você fala assim para mim. E agora, Cadu? Esse preço aqui, ó. Qual a expectativa dele? Ele vai continuar a subir ou ele vai descer? Pela forma como ele apresenta ali. Ele tem força de movimentação, pessoal? Ele não tem força de movimentação ali, de alta. Ele tem ali uma região, que é uma região de 50%. Mas a expectativa dele sair rompendo tudo, ele não tem. O que está acontecendo é que o gráfico está cheio de volatilidade, muita movimentação. Mas ele não tem uma expectativa de movimentação de alta. Eu vou entrar até com mais duas taxas. Porque a hora que ele retornar ali na região que eu entrei com a primeira taxa, ele já pega as três de uma vez. Essa expectativa que eu falo para vocês de movimentação, pouco importa a questão do corpo ou do pavio. O que você tem que olhar é a movimentação do preço. Por isso é tão importante você entender sobre contexto gráfico. Você entendeu? O que é um contexto gráfico? É um conjunto de regras de movimentação do preço. É um conjunto de regras de movimentação do preço. Entendeu? Pena que não pegou de novo as nossas três taxas, mas a movimentação você entendeu? Deixa eu ver se eu pego ela de novo aqui. Euro SD. Cadê o Euro SD? Aqui novamente. A movimentação é de queda. Eu vou pegar ele aqui. Peguei um pouco atrasado. Peguei atrasado, mas é ali a região. Porque o preço está no movimento de queda. Ele está ali numa região de queda. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais caso precise duas taxas, mas eu acho que não. Ele está numa movimentação de queda. Aí você fala assim, Cadu, mas aqui tem um candle. Ele tem aqui pavio e ele tem corpo. Eu devo esperar tal movimento? Olha só. Onde que eu peguei essa entrada aí? Se eu for ver essas regiões aqui. Aqui é uma regiãozinha mostrando para mim que tem um impedimento de movimentação? Sim. Mas o que eu estou vendo aqui? É só corpo e pavio? Vai fechar? Está lá. É só corpo e pavio que eu estou vendo, pessoal? Não, pessoal. Eu estou vendo movimentação do preço. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer um desenho bonito aqui para você entender. Movimentação do preço. O gráfico sai de região de suporte, que nós começamos a marcar lá no início. Sai de região de suporte. Vem fazendo movimento de tendência. Chega aqui. Faz movimento de resistência. Chega aqui. O preço tem essa região para romper. Por isso eu fiz aquela compra aqui. Entendeu? O preço retorna até aqui embaixo. Por isso que eu continuei fazendo a compra. O preço retorna aqui. Ele está cheio de empecilho. Quando ele retorna aqui, ele já faz o movimento contrário. Quando ele retorna nesse lugar, ele já faz o movimento contrário. Por isso que eu já peguei com três taxas aqui. Por isso que eu peguei com taxa ali. Eu estou vendo o movimento do preço. Aqui, tem corpo. Tem pavio. Tem corpo. Tem um embrulho aqui no passado. Só que eu sei que eu estou aonde? Eu estou em uma região aqui de 50% do movimento do gráfico. O que acontece? Tem equilíbrio. Eu não estou em uma região de 100% que é passível de correção e de reversão. Eu não estou aqui em uma região de 100%. Eu estou no meio do caminho. Então, o gráfico aqui. Se eu ficar marcando corpo, pavio e corpo. Eu posso fazer o quê? Eu acabo me embananando aqui. Então, vá entendendo as regiões. Vá entendendo as regiões. Se você viu que o preço saiu de uma região de suporte, for buscar um topo, se ele sai do topo, ele está buscando fundo. Ele encontrou um fundo aqui já, pessoal. Quando o preço faz essa movimentação aqui, ele encontrou fundo aqui. Tem fundo aqui? Resposta aí, 3 segundos. Escreve aí no chat aí ou nos comentários, você que está assistindo a aula depois. Tem fundo aqui? Não. Não tem fundo. Onde tem fundo? O fundo está aqui. Então, significa que, tecnicamente, olhando esse gráfico, o desejo dele é vir buscar fundo. Sim. Agora, se ele achar que, como ele está no 50% do movimento, ele já tem liquidez que ele precisa, ele vai, então, voltar à região de topo para fazer rompimento e seguir o seu movimento. Você entendeu? Vai depender daquilo que o preço vai querer fazer. Ah, Cadu, mas como é que eu sei que ele vai buscar uma região ou outra? Você tem que esperar a definição na região. Você tem que esperar o preço formar o padrão ideal para a sua entrada. Você tem que esperar o preço mostrar que a tendência fez um movimento de tendência buscando aquela região. Você tem que esperar o preço formar um padrão de vela mostrando que ele vai buscar aquela região. Ou seja, você não pode antecipar o movimento. Você tem que esperar o movimento do preço. Por isso que eu falo que a análise gráfica é vida pessoal. Porque se você entender o contexto gráfico das regiões, entender como as tendências buscam essas regiões, chegando lá, como os padrões de vela se constroem, como eles exteriorizam o desejo do gráfico para nós, você só tem que fazer uma coisa, apertar o botão. Então, só isso, você só vai ter que apertar o botão. Entendeu? Não criou uma expectativa de busca de fundo, já tinha liquidez necessária, agora ele vai lá buscar o topo. Entendeu como que funciona? Então, se eu fosse marcar aqui, por exemplo, Se eu fosse marcar aqui, por exemplo, como eu marco essa região de topo, essa região de topo, para mim engloba tudo isso aqui. O preço, ele pode retornar a partir desse candle ou da máxima desse candle. E ainda tem aqui, 50% do movimento por causa desse candle aqui. Nossa, Cadu, mas eu nunca vi isso na minha vida. Então, é por isso que você não tem resultados até hoje. Esse suporte de resistência dinâmico, pessoal, só entende quem tem vivência no gráfico. Quem há muito tempo estuda. Porque não adianta eu chegar aqui, traçar uma linha nesse pavio e falar assim, A hora que o candle bater lá, eu vendo. Porque aí ele faz só uma retraçãozinha e deixa um paviozão. Pessoal, essa análise de fluxo de vela, por exemplo, não existe na análise gráfica. A gente pode fazer uma entrada para a próxima vela e fechamento da mesma vela por ser escálpio? Pode. Mas a ideia nunca é aguardar esse movimento. A ideia é sempre esperar movimentação, correção e aí a gente faz a entrada. Por quê? Porque a gente vai ter uma confirmação no movimento. Olha aqui, ó. Eu explicando para vocês e acontecendo. É isso que eu gosto do gráfico, pessoal. Quando a gente explica e acontece. Opa, fechei aqui o ponto fixo. Peraí, ponto fixo. Fechei sem querer. Ponto fixo. Pronto. Não quero fazer download. Eu só quero abrir. Ô, Jesus. Isso. Pronto. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que eu falei para vocês? Que a região de resistência começa aqui, ó. Nessa região. Perfeito? Perfeito. O que que ia acontecer aqui? Aí, ó. O que que aconteceu aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Olha só o gráfico trabalhando e você enxergando isso ao vivo. Eu fazendo as operações aqui, ó. 50, 50 e 100%. O que que ia acontecer com você aguardando o preço chegar lá em cima? Ter perdido a oportunidade. Aqui eu poderia ter entrado? Até poderia, tá? É que aqui o preço está muito próximo a essa região. Mas até poderia, né? Depende do movimento ali que o gráfico aconteceu. Poderia, porque teve volume, teve região, tendência, teve padrão. Olha aqui. Então, nesse exato momento aqui, já poderia ter feito uma venda. Não precisaria ter esperado até aquele pavio. Você entendeu como o preço nessas regiões dinâmicas, ele tem uma mudança diferente daquilo que você espera. E hoje, se você já percebeu, o gráfico está bem volátil, está com bastante pavio. Tanto é que teve duas entradas aqui que eu entrei com três taxas e ele computou só duas de cada uma, né? Ele não foi buscar até a região, mas tem dia que o gráfico está assim mesmo, pessoal. Tem que saber lidar com ele. Tem que saber como analisá-lo. Então, para você fazer as marcações, independe se é corpo ou se é pavio, tá bom? As marcações devem ser feitas de acordo com o contexto gráfico. Como eu fiz aqui, em Euro USD, comprando ativo no movimento. Como eu fiz aqui, tentei vender na região, porque ele já estava em região de venda. Mostrei para você, falei que aqui é região de venda, tanto agora nos próximos movimentos. E por um PIB aqui, acabei perdendo, tomando um loss. Entrei novamente aqui, depois comprando quando ele veio buscar a região, porque aqui ele já virou região de compra. Tanto é que depois aconteceu com o preço aqui nessa região. O preço começou a ser comprado. Agora, quando o preço retorna nessa região de novo aqui, ele já começou a ser vendido de novo. Olha a dinâmica do preço. Olha como você tem que enxergar o preço. Quando o preço chega aqui em cima, então, eu vendo de novo. Pena que ele não fez o movimento para pegar as três taxas aqui, mas isso aí é altamente lucrativo. O preço retorna na região aqui. Já entendo novamente que ele está fazendo o movimento. Só veio fazer a região certinha. E fiz a entrada novamente aqui, praticamente, então, aí um 4 a 1. Num momento de bastante volatilidade, praticamente, aí, em 20 minutos, fazendo um 4 a 1. Você entendeu qual é a dinâmica? Então, aqui, se você for entender aqui, pensando assim comigo, recapitulando. Cadu, você fez uma entrada de venda aqui, ali está o topo e aqui está o fundo. Essa entrada de venda que você fez, o fechamento na região nem está lá naquele topo e nem está no fundo. Mas eu estou vendo o 2G aqui no passado e eu estou vendo o quê? A movimentação do preço, pessoal. A movimentação do preço. Contexto gráfico. A causa do movimento. A causa do movimento que vai fazer o efeito do preço à lógica. Ontem, ontem eu falei sobre isso, né? Na aula aqui, se não falo minha memória, aqui no Instagram eu falei sobre isso, tá? Eu falei sobre esse entendimento. Então, se é corpo, se é pavio, você pode marcar qualquer um dos dois. O que você tem que saber é o seguinte. Como que o preço se comporta naquela região? Qual é a causa da movimentação? Qual que é a causa para que o preço faça aquilo? Esses são os dois pontos de entrada perfeito, ó. Aqui é a entrada perfeita, aqui é a entrada perfeita. O Cadu trabalhou no meio do caminho. Mas, como eu sempre falo aqui, você que está começando, você tem que procurar fazer as entradas com mais segurança possível, tá? O que você pode fazer é começar a estudar análise gráfica e fazer com que a análise gráfica seja a grande motora dos seus estudos, pessoal. Porque, assim, ó, tempo atrás eu estava conversando com um aluno atual, que hoje ele é lucrativo, batimento a todos os dias, ele estava falando que ele estava fazendo um treinamento, uns estudos, só que aquilo não trazia paz. Eu não sei, é difícil, né? No caso, é só conversando com ele mesmo. Mas ele falou, assim, para mim, que ele estudava o assunto e aquilo lá não trazia paz para ele. Porque, eu sei, não tinha lógica, ele mesmo falou. Então, coloca um negócio na sua cabeça, se isso não traz paz, se isso não traz paz para você, você não enxerga lucro nisso. ou propósito, lembrando que o lucro, pessoal, sempre é algo que vem por último, né? Se você vê algo que não traz paz, não traz lucro, não traz propósito, não dedique seu tempo. Por quê? Porque você tem que trazer energia e atenção àquilo que te traz paz, né? Que te traz o quê? Te traz uma força motriz que te impulsiona. Então, por exemplo, como é que você vai estudar uma técnica ou algo que você começa a analisar e você não vê fundamentação naquilo? Você não sabe, por exemplo, ah, eu estou analisando de uma forma como eu aprendi, mas aquilo lá não me traz uma técnica que me mostre realmente por que que eu estou vendendo, por que que eu estou comprando, não tem lógica. Como que você vai apertar o botão aí com o seu dinheiro, que está aí na sua conta, uma coisa que não traz paz, que você nunca vê o lucro, não tem um propósito direcional na análise que você faz. Então, não dedique seu tempo a isso, não dedique energia e atenção. Sabe o que vai acontecer? Você fica girando em círculos, você fica girando em círculos e não sai do lugar. Não sai do lugar. Por isso que tem vários alunos que chegam até aqui e falam assim, Cadu, o que eu estou aprendendo hoje eu nunca tinha aprendido na minha vida. Nunca tinha aprendido na minha vida. Por quê? Porque você vai começar a enxergar o gráfico de uma forma profissional. Como realmente a análise gráfica é. A análise gráfica não é traçar uma linha, bateu, entrou. A análise gráfica não é contar três, quatro candles, bateu, entrou. A análise gráfica é algo que você tem que saber fazer a leitura do gráfico. Você tem que entender como analisar as regiões de corpo e de pavio em suporte e resistência para aplicar um padrão de vela. Você tem que aprender a analisar essas regiões. Você tem que aprender a interpretar as regiões de corpo e pavio dos candles para fazer as suas entradas. Não é marcar só no corpo, marcar só no pavio. Você tem que saber e aprender como operar as regiões de suporte e resistência com as marcações em corpo e pavio para aplicar o padrão de vela. Não é simplesmente traçar uma linha, quem esperou, bateu, entrou. Entendeu, pessoal? Conseguiu compreender? Pelo menos esse é o recado que eu tento trazer para você hoje e a nossa hashtag pode ser assim. Pavio ou corpo. Pode ser? Pode ser? Pode ser isso? O que vocês acham aí? Muito... O Juliano, que sempre está aqui tentando adivinhar as hashtags, né? Você acha que daria certo pavio o corpo? Eu acho que sim, né? Ou também você pode ir qualquer coisa se você colocar na hashtag assim, ó. Porque eu não gosto de uma hashtag muito longa, tem gente que tem preguiça. Pavio, né? Hashtag pavio ou hashtag corpo. Porque tem gente que gosta de marcar num corpo, marcar no pavio e como eu disse para você, não vai adiantar muito porque é uma região. Então qualquer uma dessas hashtags aí, ó, pavio, corpo, pavio, corpo, quando você marcar eu sei que você chegou até o final. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha te ajudado na aula de hoje. Fechamos aqui num 4x1, gráfico bem volátil, né? Muito cheio de pavio, mas quem domina sabe, né? Ali em 20 minutos, batendo uma meta, saindo altamente lucrativo. Se você quiser aprender realmente como fazer toda essa análise, passo a passo, se aprofundar realmente e aprender de uma vez por todas com lógica e razão como fazer uma compra e uma venda no gráfico, será muito bem-vindo o treinamento. Está aí com super desconto de 60%. Você será muito bem-vindo. Os links estão aí embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram ou pelo meu WhatsApp. Quer fazer parte das aquisições do indicador também? É só entrar em contato comigo, tá bom? E eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. E aí Tchau, tchau